Versículos de 1 a 6, 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 diz assim, óbvio, pois Deus, o prisioneiro do Senhor, que ameste como é o filho da vocação do que foi deixado, com toda a humildade de uma cintura, com humanidade, suportando todos os outros, em amor, e procurando virgem de guardar o milagre do Espírito do meu filho da paz. Há um só cor, um só Espírito, como já bem fosse chamado, em uma forma exoperante da vossa vacação, um só Senhor, um só fé, um só Deus, um só Deus, para de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Até irmãos, essas são palavras de Deus, escritas pelo apóstolo Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo do Senhor, e redigidas à igreja que estava em época, que estava em época, naquela hora, conhecida a igreja, que precisava das orientações para que pudesse funcionar de maneira correta, de maneira adequada, para que pudesse ser aquilo que Deus protejou e ela fosse. Não somente a igreja de Éfeso, mas a filha de Sica, e como tantas outras igrejas e todas as igrejas do Senhor, precisam de orientações seguras, para que elas possam funcionar como Deus planejou nós funcionarmos. Para que nós não estejamos fazendo aquilo que não é competência, nem direcionamento de Deus para uma igreja, e totalmente aquilo que é fruto e desejo do nosso coração, nós estejamos. Então, alcançando os objetivos que o Senhor traçou, é preciso, não, que haja uma consideração para com a palavra do Senhor, baseado naquilo que Ele deseja que a sua igreja seja e ache. Então, vivemos sempre, irmãos, de uma espiritualidade exaustiva, de uma espiritualidade cada vez mais crescente. O povo brasileiro, muito dado ao subjetivo no Reino de Chirô, tem que colaborar cada vez mais se envolver com coisas espirituais. Porém, não só o povo brasileiro, mas em todo o mundo, o que nós temos visto, é uma pauta de identidade com a igreja de Cristo Jesus. Uma pauta de identidade com o diante de Cristo. E uma consequente confusão religiosa, uma consequente confusão mística, uma consequente, um consequente movimento em coisas esotéricas. Como diriam alguns da dada, nós estamos todos com o mundo, estamos nebulosos, atravessando os dias difíceis. A nossa mídia, ela é portada cada vez mais com a visão esgotérica da humanidade. Não é à toa que em filmes como Recurso, Lula Nova, Avatar e 2002, tem a expressão que tem tido em toda a vida, tem recorde de culto, tem recorde de milhaveria. Porque as pessoas estão cedentas por coisas espirituais. Então, em busca disso, eles acabam se envolvendo com as mais variáveis coisas, as mais variáveis ações. E nós vemos, em todo o tempo, que existem centenas, milhares de pessoas sem identidade. E não é essa identidade que eu mostrei para vocês, mas sim homens, sem identidade masculina. Mulheres, sem identidade feminina. Crianças, sem identidade infantil. Casadas, sem identidade conjugal. Cristãos, sem identidade espiritual do Cristo Jesus. E também igrejas, sem qualquer identidade espiritual, sem qualquer identidade com a promissão profética, sem qualquer identidade com a agenda de Cristo Jesus definiu uma igreja. Uma agenda transformadora, uma agenda missionária. O que fazer, meus irmãos, se atravessamos técnicos dessa natureza? É preciso que haja na nossa mente, no nosso coração, o entendimento de que a identidade de uma igreja nasce a partir da sua unidade. Nasce a partir da sua conflição de quem ela é, parece que o Cristo Jesus. A unidade das células, ela forma um tecido. A unidade dos membros, ela forma um corpo. A unidade dos salvos, em Cristo Jesus, forma verdadeiramente um assim mesmo. E a unidade dos princípios bíblicos, forma a identidade, a natureza de uma igreja. Quando nós nos identificamos com um determinado grupo, nós assumimos os seus valores, nós assumimos os seus compromissos, nós assumimos os seus comportamentos e passamos a dizer que nós fazemos parte daquele grupo. Passamos a dizer não mais daquela igreja, ou esta igreja, mas da nossa igreja. Porque nós nos sentimos parte, nós fazemos parte, nós estamos completamente envolvidos com elas e por elas. As alegrias delas são as nossas alegrias. As dificuldades delas são as nossas dificuldades. As vitórias delas são as nossas vitórias. E as derrotas delas são também as nossas derrotas. Como igreja batista que nós somos, ligados a um grupo, temos o nosso nome chamado batismo, nós temos outros princípios com os quais nós nos identificamos e assumimos o compromisso e tomamos parte como sendo nós também. O princípio da separação da igreja e do Estado. A igreja batista não aceita nenhuma ligação com o Estado. Trabalhamos em cooperação com o Estado. A igreja batista não pode ter nenhuma ingerência sobre a igreja. Preservamos a autonomia da igreja local. Cada igreja é um grupo de irmãos, liderados por Cristo Jesus, que tem a capacidade e o poder da direção do Santo Espírito do Senhor de definir os seus rumos. De optar, de decidir, de escolher as suas maneiras de ser e de agir. Como igreja batista também, preservamos os sacerdotes de cada crente. Não concordamos com a exclusividade ministerial do pastor. Sabemos que todos nós somos ministros em Cristo Jesus. Todos nós temos o último chamado, todos nós temos a apagação, todos nós fazemos parte do ministério do Senhor Jesus. Em cada lado de nós, nós temos um bom para que possamos exercer o ministério da comunidade do ministério de Cristo Jesus. Temos convencido também, não somente conhecer a palavra, mas o de praticar a palavra. De ter a vida como regra de fé e prática. Tudo o que falamos, tudo o que pegamos, tudo o que estudamos, tudo o que lemos, tudo o que ouvimos, tem que ter como referencial maior a palavra de Deus. Ela é o discernimento. Ela é a nossa fonte, a busca, o político e a dúvida se envolvem nela. É nela que nós buscamos referenciar, seja guardado por quem querem ser. Deus fazemos os três superéritos. O apóstolo Paulo criou e estamos confiando nas escrituras que eram da mesma maneira como o Paulo estava falando. Não podemos, irmãos, ser levados correntes de doutrina. Não podemos ser levados com a astrologia. Não podemos fazer da experiência pessoal uma doutrina. Porque, afinal, a experiência é virtual. Ela não é doutrina. Deus pode agir de uma maneira comigo e não dá uma coisa com você. Jesus colocou as questões de cegueira que é o mais variado que nós. Talvez até pode encontrar que ele pode fazer do jeito que ele quer e do jeito que ele age. Então, não existe uma doutrina. Ele está agradecendo que Jesus vai colocar na rede de cegueira, cuspir no barro, não vai fazer uma doutrina e voltar no pé. Ele vai fazer de jeito que ele quer. Não tem uma necessidade, nem uma autoridade para se formar uma doutrina acerca de Deus. Temos também como princípio exercer a ação social. O que o doutrina usou a partir dos monéticos da terra. E temos o outro. Precisa base para poder o encerrar e o pregar a vida do Senhor Jesus. A construção, irmãos, ela não é de Deus. Nós precisamos de clareza da nossa vida. Nós somos de convicção no nosso coração. Nós somos uma identidade espiritual para o Cristo Jesus. Nós somos uma identidade que forma efetivamente a igreja de Cristo Jesus. E para reafirmar a nossa identidade espiritual com Cristo Jesus, nós precisamos, a exemplo do que Paulo ensinou ao repés em capítulo 4, começando no versículo 1º, em primeiro lugar, ter uma vida digna diante de Deus e dos homens. Poucos rótulos que vivam de maneira digna. Paulo é o apelo para que a vida que os cristãos estão vivendo ali naquela cidade, uma grande cidade, uma grande metrópole, para que ela seja uma vida digna, uma vida santa, uma vida honrada, uma vida digna de um homem de cristão, uma vida santa, uma vida separada dos valores, dos princípios, dos ensinamentos do mundo e atrelada aos princípios, aos valores, aos ensinamentos, na palavra de Deus. Separada do mundo, estando no mundo, mas não sendo dele. Não viver conforme o que o mundo quer, mas sim viver conforme a palavra de Deus ensina. E uma vida honrada, uma vida que realmente possa ser unida a velho, uma vida que realmente cometemos erros, é verdade, pecamos, é verdade, mas não temos compromissas com ver absolutamente nada, nem nada de fazer isso que não possa ser dito em público, para que, se nós estamos errados, venhamos para nos consertar. Se nós perdamos, venhamos a pedir perdão a Deus. E se nós estamos afontamando a vontade de Deus, possamos voltar para o caminho, e para a direção que Cristo Jesus dá para a sua igreja, dá para mim, e dá para você. E outra tradução diz, que andeis ou é de mim? Eu pergunto para você. Como você tem andado? Você tem andado por uma vida linda? A totalidade da sua vida pode ser lida publicamente? A totalidade da sua vida é uma vida sincera? Não lembro daquele exemplo de que as obras de arte, as esculturas, principalmente em madeira, ou até mesmo em outras, em outras matérias, mas mais especificamente madeira, elas têm um valor muito maior quando elas não são encerradas, quando elas são esculpidas e mantidas sem que haja nenhum acréscimo, nenhum verniz, nenhuma cera passada nela. Sabe por quê? A única palavra sinceridade, ela vem da palavra sencera. Ou seja, como é uma estátua, uma obra de arte construída, e ela, na sua crueza, ela mostra de tantos os detalhes dela. Então, se ela tem alguma falha, ela vai mostrar. E se ela não tem falha nenhuma, é uma imagem completamente sencera. Quando você insere, ela esconde as interrupções. Ela esconde os detalhes que são pretensos, e ela não tem alguma coisa de dizer assim, ela convide. Uma vida sincera é uma vida sencereira, é uma vida que não tem nada que procura esconder para que as pessoas beijam, para que as pessoas não beijam as nossas erros e as nossas falhas. Se você for perguntar, como você está mudando? Está jogando uma vida íntima, uma vida inteira, uma vida sincera, uma vida sincera. Você tem que falar a verdade, as suas mãos são limpas, o seu coração é que ela, a sua hora. A aparência, ela realmente parece realmente adiante o amor de Jesus, de Deus em você, a sua vida é honrada diante de Deus, e não somente diante de Deus e diante dos homens. que nós possamos, irmãos, caminhar, andar e ter uma vida digna de as pessoas. Em segundo lugar, querido, é preciso ter consciência do nosso chamado pessoal. Vivo de maneira digna da vocação que recebeu ensinador. Quem aqui, nesta momento, tem a convicção de Deus de que tem chamado de Senhor, levanta a palavra. Amém, eu levanto a minha mão. Amado, isso é uma parte muito importante da nossa vida. Glória a Deus. Se a gente não sabe o que é que a gente está fazendo aqui, nós podemos fazer duas coisas. A primeira delas é não fazer nada, porque não sabe o que está fazendo aqui. E a segunda delas é fazer um monte de coisas e não fazer aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. Em meu caso. quando eu pensava por jogar no futebol, eu... O senhor tem que estará gravando. Tentei, né? Jogar no lateral de mim. Aquela que está chamada na mesa de área, não sei nem como é que eu mando hoje. Como é que eu mando hoje? Volante. Volante. Tentei jogar de ponta e cheiro, tentei jogar de rejeito, tentei jogar de rejeito. E sabe o que eu descobri, irmãos? Eu descobri que eu não pagava. Eu descobri que eu batia trabalho com muita gente para nós. Eu descobri que eu já mais seria um jogador da seleção presidente. Eu descobri que o senhor não tinha aquele trabalho para mim. Já mais o meu nome estaria nos jornais e nas águas e nas televisões. Eu tenho a convicção, irmãos, de que Deus se chamou como um chefe pastoral. Eu tenho a convicção daquilo que Deus quer na minha vida. Se eu tivesse sido um jogador de futebol com a oportunidade, mesmo que o ser bom tivesse a oportunidade, possivelmente não estaria nesse aspecto. Possivelmente não teria família que o pé. Possivelmente não teria a maravilhosa presença dos irmãos também. Talvez eu estivesse em outro lugar com o meu amor mas sem Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, encontrar na razão de ser a relação. Nós precisamos, irmãos, ter compreensão com a oportunidade.